Música Fala ai pessoal, é... Começar de um jeito aqui e outro De uma forma diferente que... Pra vocês É, eu vou tá falando aqui Sobre A nossa base que Que o inscrito Me pediu pra Me pediu pra tá dando uma olhada Né Me pediu pra me dar uma olhada Mas assim desde... Desde agora hein Se inscreve ai no canal Compartilha, comenta Me fala ai se o áudio tá saindo bom pra vocês E... Eu vou tá falando aqui, eu vou tá falando pra vocês Vou tá tirando a dúvida do inscrito tá E... Pra ver... Pra vocês verem que a... Onde eu parei, eu fiz o teste Onde eu parei, eu fiz o teste Hoje pela manhã, fui mais cedo É... É... Decepcionante Tá... Já falo logo Decepcionante É... É... Assim... Eu vou dar um corte aqui Eu vou dar um corte aqui Agora... Tá... Mas primeiro, né Vou tá deixando essas camas aqui guardadas Aqui, deixa aqui mesmo Se acaso alguém quiser Participar, né Um dos meus irmãos Entendeu? E eu acabei roubando o sino da... Da vila, véi Quero nem saber Eu vou pegar... Vou pegar... A reta Pra onde fica... As coordenadas Mas primeiro Que eu vou dar... Vou dormir, né Vou dormir Pra ficar de dia E ficar melhor pra gente Pra gente aí Certo? E terá um episódio que... Assim, a gente... Ficará... Acordado Um dia no Minecraft Só... Craftando Tá? E... Rapaz, deixei a porteira aberta E assim... As coordenadas, ó... Fica pra lá Nessa direção aqui, ó Cadê? Peraí Fica nessa direção aqui Entendeu? O número aqui do meio É 62 Não vale... Não tá valendo a nada Isso aqui só quer... Sabe... Todo mundo aí que joga Minecraft Sabe que... O do meio Só vai medir a altura Né? Só mede a altura E o seguinte... Fica naquela... Nessa direção aqui Dessa montanha aqui Beleza? Fica nessa direção aqui Dessa montanha E eu vou dar o corte aqui 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 Que já que eu saí da base Tá? E vou tá seguindo mais a frente Um pouquinho depois dessa montanha Eu volto com vocês Beleza? Valeu aí, ó Meta 20 likes Nesse vídeo aqui, tá? E 50 inscritos Beleza? Esse vídeo sairá Né? Como hoje é quarta Vai sair... Já saiu três vídeos hoje É... Vai sair... Na segunda Tá? Vai sair na segunda E... Terça-feira Terá o de Call of Duty Quarta-feira De Minecraft Sexta-feira Call of Duty De novo Beleza? Então ficou Segunda Minecraft Terça Call of Duty Só vídeo de Call of Duty Quarta Só vídeo de Minecraft E sexta-feira Call of Duty Beleza? E esse ciclo aí Pra dar tempo de... Esse... Esse tempo aí É pra dar tempo de eu... De eu tá... Conseguindo Editar Fazendo edições Editar pra vocês E preparar os vídeos pra vocês Beleza? Vou dar um corte aqui E vou dar uma andada aí É... Voltei aqui com vocês aqui Aí... Já... Eu ainda tô no deserto aqui Mano Atravessar a ilha Essa ilha aqui Eu tô atrás dela Logo mais ali do lado Tem uma vila E... Os números Continuam baixando Velho O problema é que Tem uns que tá aumentando Tem uns que tá baixando Mas é nessa direção aqui Ó Que fica a nossa base Cadê? Pera aí Pra cá diminui Ó Tá diminuindo Pra cá diminui Tá diminuindo Beleza Pro lado da vila Tá diminuindo Então vamos nessa direção Aqui Tá Beleza Depois o negativo Que eu tenho que Achar né Então Fica aqui Por essa vila Meio que Abandonada Né mano Eu preciso fazer isso Preciso fazer Vale de pescar Mano Sério Vai ter você Aqui Pra ver Mano Pena que eu não trouxe Picareta Tá vendo Olha Que merda Velho Que merda Vamos sair daqui Vamos sair daqui Cheio de plantação Aqui Descarregar tudo Descarregar tudo Uma composteira Uhum Aqui Eu vou Rapelar tudo Puga Puga Pegando tudo Tudo Tô Tô Dissano Beleza Ó Não vou nem Me arriscar Velho Tá Diminu Tá aumentando Tá Aqui tem que O Outro tem que Tá negativo Então Vai dar outro corte Que daqui a pouco Eu volto nas coordenadas Certinho Com vocês Beleza Valeu Isso aí É da minha base Antiga Tá Ó Quero Quero 20 likes Quero 20 likes Se eu conseguir achar Beleza Se não É aquela lá Mesmo Que a gente vai Continuar Tá O troço Pareceu Meio bugado Olha aqui Ó A base Seria mais ou menos Isso aqui Cara Será que eu não Botei pra lá Não Pera aí Pra lá Deserto Pra cá Tem uma outra Ilhazinha ali Não custa nada Tentar ver Não custa nada Tentar ver Dá uma passada Aqui Mano Só tem isso Véi Base nenhuma Tem Vai Explode Peste Miserável Toma Combo duplo E ainda Me esquivete Sem vergonha Aproveitar Que aqui Tem Tem coisa Ovelha Mataram Pegar as carnes Bastante carne Entendeu Mano É Isso É isso aí Que vocês estão vendo Preciso Preciso de osso Preciso de osso E treta Olha a treta Olha a treta Vem aranha Vem aranha É Eu tô vendo Que minha vida Tá baixa Mano Morri Morri Carossa Ih Perdi nenhum item Não Véi Bugou Bugou a configuração Que alguém mexeu Que eu tenho deixado Alguém entrar Mas tá tranquilo Isso aí A gente deveria ter perdido Lá mesmo Velho Já que Voltou aqui em casa Eu mostrei pra você Que a base Não era Mano Eu Vou começar Por aqui mesmo Entendeu Tem um projeto Aqui pra mim Fazer É Desse lado Aqui Só que Eu vou precisar De mais uma barra De ouro De ouro não De ferro Pra mim tá Fazendo um isqueiro É isqueiro Tem que pesquisar Aqui Pera aí Mano Tem que Fazer isqueiro Tem que Fazer isqueiro 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 Cadê isqueiro Deve tá aqui Tá aqui Tem que Tá por aqui Aqui Sílics E uma barra De ferro Isqueiro Eu tenho que Fazer O isqueiro Já tem Sílics Eu sei que Eu tenho Sílics Agora A gente tem Que craftar Pra gente Fazer O isqueiro Né Tem que Minerar Um pouco Lá de novo Pra gente Fazer isqueiro Essa é Uma das Nossas Missão Tá De hoje Valeu De hoje De hoje Não vai Dar pra fazer Aí Nesse Quadrante Aqui Eu vou Botar Uma Máquina Manual Né Que eu Já ensinei A fazer Certo Já ensinei A fazer E vou Tá É isso Aí Eu vou Tá fazendo Duas Duas Coisas Aqui Duas Máquinas Aqui Simples E Barato Pra você Fazer De início Depois Né Claro Que você Vai Fazer Aquele Estoque Maneirão E Seguir O Rumo Né Beleza E Eu Termino Meu Vídeo Por Aqui Rapaziada Só Vou Dormir Tá Agradeço Aí O Escrito Que Que Me Perguntou Eu Vou Estar Priorizando O Nome Dele Tá Eu Ainda Não Eu Não Eu Não Tenho Permissão Do Youtube Para Estar Botando O Nome De Vocês Só Se Vocês Comentarem Que Pode Postar O Nome Né Isso Daí Foi Uma Dúvida Que O Escrito Teve Deu Tá Tentando Achar Pelas Coordenadas Né E O Eu Coisa Também Porque Tem Diretrizes Que Eu Tenho Que Seguir Do Youtube Beleza Valeu Aí Fecha Esse Vídeo Aí Quero 20 Likes Tá A Meta É A Meta É 20 Likes Nesse Mês E 50 Inscritos Nesse Mês Beleza Valeu Eu Já Lancei Os Vídeo Aí De Hoje De Quarta Feira Espero Que Vocês Tenham Assistido Deixado Aquele Joinha Né Pra Tá ajudando Aí O canal A Crescer A Cada Dia Mais Tá Valeu Aí Só Vou Dormir Já Só Pode Dormir A Noite Já Foi Valeu Gente Obrigado Aí Viu Obrigado A Todos No Próximo Vídeo Mineração Já Sabe Mineração 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 Mineração